Oi, gente! Aqui é a Carol e tô aqui pra fazer um convite pra vocês assistirem a nova série lá no canal, que é Uma Doce Viagem. Gente, uma série muito legal no meu canal, Diário da Carol. Cheia de aventuras, cheia de mistérios, de terror, de romances, gente. Sério, tá demais! Vocês não podem perder essa. Diário da Carol e Luiz Câmera e Produção apresentam Uma Doce Viagem. Hoje começa o primeiro vídeo de férias aqui no meu canal. Eu acabei de voltar no meu último dia de aula e quero planejar todas as minhas férias com vocês. Tá, mãe. Já, já eu vou arrumar. Uma youtuber que está sempre ligada na internet vai ter que aprender a se desligar um pouquinho. Mas não demora, porque ainda tem que arrumar a mala pra viagem, tá? Viagem? Mãe, vamos pra onde? Pra Bacuri, filha. Bacuri? Nós vamos acampar e eu soube que lá não tem nem sinal de celular. Como que eu vou fazer pra acessar a internet, gravar vídeo e falar com o pessoal? Vê se tem alguma coisa de interessante lá e aproveita pra gente gravar alguma... Peraí, você me deu uma ótima ideia. Carol? Carol, você tá aí? Carol? Carol? Miga, corre pra cá porque eu tive uma ideia genial. Mas o que eles menos esperavam é que essa casa não estava abandonada. Uma doce viagem. Em breve no canal Diário da Carol. Tchau. 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 Tchau.